Olá pessoal, o assunto é revoltante, não é novo nem velho, né? O que aconteceu na arena neoquímica, com aquele torcedor argentino imitando o macaco, né? Racismo, injúria racial, pra mim é tudo a mesma coisa. O que não é a mesma coisa é a justiça brasileira, né? Que é tão rigorosa com algumas coisas e com outras parece que não liga. O cara veio aqui, ofendeu os brasileiros como um todo, não só os negros, mas principalmente os negros. E não aconteceu nada, o cara foi detido, foi pra cadeia, né? Ficou detido lá menos de 24 horas, pagou a fiança de 3 mil reais e foi embora. Mais do que isso, chegou na Argentina, ainda tirou sarro dos brasileiros, cara. E o que vai acontecer com esse cara? No mínimo, no mínimo, no mínimo, eu acho que o governo brasileiro deveria proibir a entrada desse cara no Brasil, cara. Porque não é possível. O cara vem aqui e racismo é crime, comete um crime, vai embora e dizem até que o consulado argentino que pagou os 3 mil. Por isso que as coisas não andam como a gente espera num país como o Brasil, né? Mas eu fico aí a sugestão, o que você aí de casa pensa, né? Você concorda comigo? Concorda com essa opinião que o Leonardo Panzo não deveria ser permitida a entrada dele aqui no Brasil, e muito menos os estádios? Eu acho que seria um mínimo de resposta, né? A tudo que ele fez. Vem aqui, comete o crime e ainda chega na Argentina e tira sarro dos brasileiros. É muito pra minha cabeça. É muito pra minha cabeça.